Padaria é aquele lugar onde se vende pão e leite, mas hoje em dia é muito mais do que isso. Das gloseimas tradicionais até comida saudável, passando pela famosa pizza, é claro. Veja agora os mitos e verdades da comida de padaria. Quer tomar café da manhã? Almoçar ou jantar? Quem sabe só comer uma pizza? Pode ir na padaria que tem. Para muita gente, a padoca hoje em dia é muito mais do que o lugar onde se compra pão. Padaria também é bom para encontrar os amigos, né? Os amigos, bater papo. É hábito, né? Todo dia sai de casa, passa, come o pãozinho com manteiga e vamos para o trabalho. Tem um pouco mais daquela coisa de casa. Além dos pães, lanches e cafezinho, as padarias têm quase tudo para atender o cliente dos tempos modernos. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo, elas têm menos conforto para se alimentar. Então elas procuram num único espaço a maior parte de ofertas de produtos e serviços que elas possam ter. O passar dos anos exigiu inovações. As padarias tradicionais sobrevivem, atendendo as mudanças, mas com um pezinho no passado. Um bom pãozinho, por exemplo, nunca sai de moda. Eu prefiro só o pãozinho com a manteiga. O acompanhamento perfeito para o pãozinho é o pingado. Pingado. É a tradição. O pãozinho com manteiga na chapa é indispensável. Todo dia. Aqui o pãozinho mantém seu reinado. São 10 mil por dia, mesmo ao lado das novidades. Esta é a padaria mais antiga de São Paulo e do Brasil, fundada em 1872. Sabe qual o maior desafio do negócio? Você modernizar sem tirar a tradição. Tradição que o seu Antônio conhece bem. Ele trabalha na casa há 47 anos. Começou como assador de frango, aos 21. Hoje ele atende a clientela com o mesmo carinho e atenção do passado. A gente procura dar o melhor, não é? Afinal de contas, a gente ainda está com bastante gás, né? O carro-chefe da casa, a coxa creme. Uma coxa de frango cozida com temperos. Ela é envolvida por um creme e empanada. Empana aqui na farinha de rosca. A coxa passa pelo ovo com leite, pela farinha de rosca de novo e vai para o óleo quente. Hoje, quem fabrica a coxa creme é o seu belo, todos os dias, diariamente, né? Sim, diariamente. São quantas por dia? Faz em torno de 200, 50, 300. Até 300? Até 300. E o pessoal come todas? Come todas. Não sobra na embaixo? Não sobra nada. A receita passou entre as gerações de funcionários desde o fim do século XIX. Qual que é o segredo? Ah, o segredo... Não conta, né? E haja a coxa creme. Maravilhosa. Corta o pão, põe o queijo na chapa, deixa derreter bem. Separa os ingredientes, põe tudo no meio do pão e tá pronta a obra de arte. Ah, ninguém segura o Zé quando a chapa esquenta. Tá difícil conseguir falar com o Zé, super disputado, mas Zé, acalmou aí? Sossegado. Sossegado? Sei. E nada. Volta o Zé pra chapa. É assim o dia inteiro nessa padaria. O Zé é chapeiro há 20 anos. Pra ele, lanche de padaria tem algumas vantagens sobre os de lanchonete. Uma delas, o pão sai quentinho toda hora do forno. E pão é ou não é essencial pra um lanche? Tem algum segredinho? Tem, tem um segredinho. O chapeiro sempre tem um segredo dele, né? Eu acostumo deixar lá 5, 6 minutos, 10, depende do lanche que você vai fazer, entendeu? Porque fica bem passadinho, bem torradinho, aí sim, o cliente gosta. Os lanches de padaria fazem muito, muito sucesso. Como os lanches de padaria são bem variados, as calorias também variam bastante. Ele pode ter desde 200 calorias até 450. Então, utilizar um pão integral, uma proteína magra, ou seja, do frango, ou do ovo, ou de um queijo branco. Quais são os lanches, os favoritos aqui? O mais pedido é birute, é queijo branco, é pedido de peru, x-salada, americano. O misto quente também é um dos campeões das padocas. Deu muita vontade de comer o teu lanche. Você gosta de um misto quente de padaria? Olha, eu gosto, tem que ser muito bem feito na chapa, como esse, né? Uma combinação de carboidrato do pão com o embutido, que é o presunto, e com a gordura do queijo. O famoso misto quente tem um valor calórico médio de quase 300 calorias por unidade. Então, não é também uma opção para o dia a dia, deve ser mais para uma exceção. Na padaria, o Zé faz todo tipo de lanche na chapa. Tudo na maior agilidade. Lanche pronto, a correria continua. Bom, apetite. Obrigada, viu? Porque quando chega bonito assim a mesa, além da fome, dá aquela vontade de comer, fala a verdade. Mas o que será que faz dos lanches de padaria serem assim tão maravilhosos? Sem dúvida é o chapeiro. Sem dúvida é a técnica que a pessoa tem, a experiência que ela tem, para ela poder comandar aquelas ferramentas todas que ela tem à disposição. Viu só? Ponto para o Zé. Hum, pão na chapa quentinho. Quem resiste? Antônio é chapeiro há 26 anos. Ele conta que chega a fazer 400 pães na chapa numa única manhã. Mesmo com tanta experiência, não dá para saber ao certo por que o pão na chapa fica tão gostoso. Eu sou chapeiro aqui, eu consigo fazer um pão legal. Agora em casa, eu mesmo fazendo, eu não consigo fazer igual aqui. O tradicional pão na chapa, feito com pão francês e manteiga, já ganhou novas versões. Tem o atropelado, que é o pão na chapa amassado com esse suporte de ferro. E o canoa, feito sem o miolo. O miolo, hein? É para dar uma disfarçada, acho. Fingir que está comendo leve. É, para fingir que você não está comendo. Será que o pão sem miolo não engorda? Mito ou verdade? Mito. Ele engorda sim, mas ele vai ter menos calorias que o tradicional feito com miolo. E por falar em saúde, uma pesquisa recente feita por cientistas internacionais, apontou que comer duas fatias de pão com manteiga todos os dias pode duplicar o risco de diabetes em pessoas com tendência a doenças cardíacas. A manteiga consumida em excesso, ela vai fornecer muita gordura saturada, que contribui para o aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom e mais chances de sobrepeso, obesidade. Então pode consumir com moderação. E já que o grande vilão da história é a manteiga, dá para variar. Passa o requeijão, o que quiser, e aí põe para chapar. E ainda tem as opções, na entrada ou na saída. Você já ouviu falar? Na entrada, significa que o recheio é colocado antes de ir para a chapa. Ele forma uma casquinha. Por dentro, o requeijão continua cremoso. Na saída, o ingrediente é colocado depois do pão tostado. Se for com requeijão em sono, então direto na chapa, um? E quem duvida que o parceiro ideal do pão na chapa é o café? Pode ser expresso, coado, mas na maioria das padarias, sucesso mesmo é pedir o pingado. Um café, de preferência servido no copo americano, com um pouco de leite por cima. O pingado ideal tem a cor de caramelo. O pingado, se ele não for adoçado, ele tem média umas 40 calorias. Se ele for adoçado com açúcar, pode chegar até 100. O seu consumo diário seria muito similar ao café, que seria de 4 a 6 xícaras de 50 ml por dia. E a dupla pingado, pão na chapa, é aprovada. O pingado, você não adiciona açúcar, então ele vai adoçar com o açúcar da lactose presente no próprio leite. E o pão, utilizar um pão integral, multigrãos, e também pedir para colocar menos manteiga. Tem ainda a média, o copo que leva metade de leite e metade de café. Uma média, se for com leite integral e adoçado, pode chegar de 150 a 200 calorias. Uma variedade de salgados, todos quentinhos. Já está no gosto do brasileiro, né? Ele gosta. Fritura também em si, né? Eu sei que não é muito bom, mas todo mundo gosta. Esfirras, ribes, coxinhas, risoles. O que você gosta de salgado? Porque engorda, né? A gente gosta de tudo que tem bastante caloria. É saboroso. O que eu mais gosto é coxinha. As coxinhas dessa padaria fazem o maior sucesso. São cerca de 500 unidades vendidas por dia. A coxinha é a paixão do paulista. Pelo valor e pelo sabor, a gente vai na coxinha. Não é só paulista que é apaixonado, não. Tem gente que vem de longe e faz questão de provar a iguaria. A coxinha, ou melhor, coxona de um quilo. Te peguei no flagra, né? Sim, pegou. Olha o tamanho da criatura, mulher. Imagina isso. Mas vindo a primeira vez em São Paulo e ouvir falar desta coxona, a gente tinha que experimentar, né? A família toda. E vamos ver se a gente dá conta, porque é muito grande. A família de Brasília vai levar a super coxinha para o hotel. Mas quem consome na padaria já elegeu o melhor horário para comer salgado. Paulo, eles não substituem o almoço para uma coxinha. Agora, de um lanche à tarde, a madrugada toda, o pessoal come coxinha. Isadora, de 7 anos, aparece de vez em quando para tomar o lanche da tarde. O que você gosta na coxinha? Do frango. Vai comer tudo isso? Nossa, não é grandona para você, não? Já a mãe prefere outros salgados. Eu prefiro o assado, porque aí é um pouco menos calórico. Evitar comer fritura todos os dias é um hábito que os especialistas aprovam. O óleo muito aquecido possui uma substância chamada acroleína, que pode ser até cancerígeno. Na questão da coxinha, do risoles, do quibe, eles vão ter uma média de 250 até 300 calorias. Então, a preferência seria pelo menos os assados, né? Que tem um prejuízo menor para a saúde. E olha a dica. Nada de colocar ketchup no salgado. Um sachê pode aumentar de 40 a 50 calorias. Já a pimenta, de forma moderada, está liberada. Ela é termogênica, ou seja, ajuda a acelerar o metabolismo e queimar as calorias. Pão de queijo pode ser considerado um salgado mais saudável. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. O pão de queijo é mais saudável comparado aos tradicionais com farinha branca e fritos, porque ele tem o polvilho e o queijo. Saudável e saboroso. A receita típica mineira não poderia deixar de fazer sucesso nas padarias de todo o país. O cheiro de pão de queijo me remete à infância. Minha tia, né? Reuni a família para poder fazer pão de queijo e tudo. Não, não é um restaurante. É um buffet de padaria. Foi-se o tempo em que a padaria era só um balcão. Hoje, muitas delas são assim, preparadas para servir os clientes em todas as refeições. Essa aqui, por exemplo, chega a vender até 160 pratos só na hora do almoço. Existe aquela comodidade da pessoa vir na padaria fazer as suas refeições e ir para o trabalho, voltar para casa. Outra coisa, também não precisa ficar lavando os pratos em casa, a louça, né? A mulher não fica enchendo o saco. Que história é essa, seu Ari? Almoçar na padaria vale sim, mas pela praticidade e pela variedade da comida. Quatro, cinco tipos de saladas, legumes. Mas é bom prestar atenção no que se está comendo. Na hora de escolher no buffet, a dica que eu dou é caprichar na salada, né? E tomar cuidado com os molhos prontos que ficam do lado ali. Coma a sua salada, depois volta, pegue a sua proteína com o seu arroz e deixe a sobremesa por último, se é que ela vai fazer falta. E para o bolso, compensa comer na padaria? O preço final acaba sendo até mais em conta do que no restaurante, né? Preço bom, certo? Você não precisa ficar esperando o prazo alacar que ia sair, já está tudo pronto. Puxou o pedaço, o queijo esticou? Hum, não tem como, né? É crush na certa. Amor à primeira vista. Dá água na boca. Difícil escolher o sabor, porque todos são maravilhosos. Eu gosto. Sempre que eu estou aqui, eu como aqui. Adoro. Vem cá, de onde vem essa pizza gostosa, hein? Tem forno de pizza, tem pizzaiolo, mas não estamos numa pizzaria. Muito embora esse cenário engane bem, né? Essa é uma padaria e apesar de tantas delícias, pão fresquinho a toda hora, uma das coisas que mais sai o tempo todo são as pizzas. Ela sempre esteve presente, mas chegou a um certo ponto que a própria pizza acabou tendo uma oportunidade maior por conta dos happy hours, por conta dos espaços de tempo maiores das pessoas dentro do estabelecimento. Pois é, a pizza virou lanche, almoço, jantar. A gente começa a servir a pizza das 16 horas até as 3 horas da manhã, mas o horário que o fluxo dela é maior é das 18 às 23 horas. Vem o pessoal de madrugada morto de fome querendo pizza? É o que mais tem. E a pizza da padaria é tão gostosa como a pizza da pizzaria? Na base são as mesmas coisas, são os mesmos itens, mesmos insumos e o que interfere realmente talvez seja essa questão de equipamentos e de mão de obra qualificada para essa área. Talvez o forno a lenha ou um forno elétrico, isso também influencia. Talvez o tempo de fermentação, existem uns aspectos mais técnicos, né? Aqui é bom pela praticidade, que é sempre rapidinho, você vem e a pizza já está pronta. E olha a quantidade. Eu estou vendo que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pizzas inteiras. Sai tudo? É, tem 50 tipos de pizza. Tem de tudo quanto é sabor. Tomate seco com rúculas e mussarela, alcachofra com tomate seco e mussarela. Até alcachofra saiba. É, sai bastante, ó. Delícia. Uma das vantagens da pizza na padaria é que você pode pedir só a quantidade de pedaços que vai comer. Isso também ajuda a vender bem a pizza? Ajuda porque às vezes tem cinco, seis sabores e o cara come um pedaço de cada sabor. Ele acaba debuçando cada pizza que ele quer, na qualidade, na maneira que ele gosta. Carlinhos Santos, ou Carlinhos P.O. Box, tem mais de 37 anos de carreira como músico profissional. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas foi com o papo de jacaré que veio o sucesso nos anos 2000. É uma índia por causa do seu inglês. Você passa a ser um artista, digamos, sonhador, para ver todo aquele sonho realizado. A repórter Revana Oliveira conversou com Paulinho e descobriu que quando ele está numa padaria, o que faz sucesso com ele são os doces. A paixão por delícias como essas nasceu lá na infância, no interior de Goiás. Eu sempre gostei muito de doce de figo, minha avó, minha saudosa avó Mariquinha adorava fazer doce assim para a gente. Minha mãe herdou esse costume. Diante de uma mesa assim, caprichada, fica difícil escolher. Mas ele não resiste a um tradicional sonho de padaria recheado com doce de leite. Voltei a ser menino. Que delícia. Hoje, Carlinhos está produzindo novo disco com músicas bem dançantes e alegres. Se levanta, vamos embora, escrever a nossa história por aí. E é assim, feliz, que o Carlinhos descobre que vai provar um sonho mais gourmetizado, decorado e com recheios diferentes. Pode rolar um empate. Empate técnico. Empate técnico. Tem também a famosa bomba de chocolate. Os quindins, os bolos, os doces confeitados. Tudo ali à disposição. Outro clássico é o pudim de leite condensado. Aqui são vendidas quase mil unidades por mês. Por coincidência, é o doce preferido do músico. Inclusive, o pessoal já percebendo, já fez um só pra mim. Olha, esse é o meu, né? O de vocês deve estar chegando e tal. Só falta provar. Muito bom. Você pensa que me engana... Saiba mais sobre os mitos e verdades das comidas de padaria no r7.com barra Domingo Espetacular. Se lá fora a vida passa, aqui dentro não tem graça sem amor.